Fala galera! Bom ou não? Você está no Cozinhando com Cabeça e hoje é mais um episódio da Rapidinha do Cabeça e no episódio de hoje vou ensinar a vocês a fazer uma limonada suíça gente, o trem é refrescante demais gente, não esquece, curte, compartilha, like, sininho, mostra para o seu amigo beleza? vamos para a receita? vamos lá 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 vamos lá